Baseada no livro de mesmo nome, mas diferente da icônica versão cinematográfica estrelada por Michael Caine, a série de TV é estrelada por Joe Colley, Peac Blinders, como o insolente Harry Palmer, um ex-sargento do exército britânico da classe trabalhadora na década de 1960 em Berlim. Usando suas habilidades matemáticas para meios nefastos, contrabanjeando suprimentos excedentes do exército de um lado para o outro em Berlim Oriental e Ocidental. Felizmente, Staya é uma crítica de TV, não uma notícia, mas as ressonâncias contemporâneas são imperdíveis. Mesmo que os criadores desta adaptação em seis partes do thriller de Lane Dagon de 1962 não imaginassem que seu público estaria interpretando extras na vida real sequela da Guerra Fria. Sua vida em Berlim é pintada como trabalho árduo, mas sombreamente glamourosa e certamente sexy, na introdução de Palmer, de Michael Caine. Ele encontra uma pulseira de prata de mulher enfiada sugestivamente sob seus lençóis amarrotados, mas a série de TV leva as coisas um passo adiante, mostrando uma mulher nua na banheira de Palmer segundos, depois de nosso primeiro vislumbre dele. Embora ainda muito longe do James Bond, nas mãos de Joe Colley, Harry Palmer, é menos um homem comum e mais aspiracional. Sobrenaturalmente brilhante, bem educado, bilingue e com excelentes instintos em relação ao perigo e às mulheres. Ele ainda moe seu próprio café, mas é mais chamativo do que as versões anteriores. A primeira coisa que vemos nesta nova versão de The Ipcris File e TV é um par de óculos de armação grossa em uma mesa de cabeceira. Réplicas daqueles que Michael Caine usava na versão cinematográfica de 1965 do livro. Nosso herói está na cama em Berlim, enquanto a mulher que está lhe ensinando alemão, e mais ainda, acena para ele atrevidamente do banho. Esta referência de abertura aos óculos de cinema de 57 anos é uma jogada surpreendente do diretor James Watkins e do escritor John Wood, dada sua traição criativa em outro lugar do material de origem. Um dos prazeres da adaptação é também seu perigo. Ela nos convida a comparar a interpretação de Joe Colley com a de Caine. Como no filme, o histórico de emprego mais sórdido de Harry Palmer é a chave para como ele se envolve em um jogo internacional de gato e rato. Com um conjunto de habilidades como o dele, não é de admirar que quando o comportamento de bad boy de Palmer o alcance, um membro dos serviços secretos, interpretado por Tom Holander no elenco de The Ipcris File, esteja esperando com um contrato e uma caneta tinteiro. A série de TV também coloca muito mais foco na personagem de Jean Courtney, Lucy Boyton, uma jovem de classe alta com um guarda-roupa fabuloso, e cuja família e noivo cansativo estão trabalhando com a impressão de que ela trabalha como secretária da BBC. Em vez disso, ela é uma espiã que trabalha para os serviços de inteligência britânicos. Ela usa seu colar de diamantes, um presente do noivo mencionado, como um albatroz em volta do pescoço, um lembrete visual, embora um da Chanel, de tudo que ela terá que desistir quando amarrar um nó. Assim como os óculos estão de volta, talvez o mesmo seja verdade para o chapéu de pele de leopardo. Embora ridicularizado por Bob Dylan, aqui faz uma grande entrada na cabeça de Lucy Boyton, como a espiã britânica Jean Courtney, e ela parece tudo menos ridícula. Com seus ternos sob medida, delineador grosso e tifer maluco, Boyton é a homenagem de 2022 a Alexandra Bastedo. Quem, pergunte aos leitores mais jovens. Bastedo, em uma série de programas de espionagem dos anos 60 e impenitentemente malucos, The Champions, Departament S, interpretou a arma secreta britânica, cuja elegante freudeu derreteu o patriarcado em ambos os lados da cortina de ferro. Se Boyton também tivesse os poderes de telepatia e força sobre-humana de Bastedo, nosso bofe nuclear já estaria de volta a Birkishire. Mas ela não, então ele não é. Negligenciada pela maioria de seus colegas homens, a única pessoa que não subestima Jean é Paul Maddox, Ashley Thomas, um agente afro-americano da CIA cujas primeiras palavras impacientes para ela são. Sim, isso mesmo, estou preto. A dupla rapidamente se liga, estabelecendo um flerte de ida e volta que esperamos progredir à medida que a série avança. Mesmo que pareça que Paul não está sendo totalmente honesto com ela, ele inicialmente diz a Jean que está de ressaca. Apenas para o espectador depois descobrir que ele nunca bebe. Harry diz a Dalby que foi apanhado pela polícia militar, depois de importar lagostas de Marsella, para vender a ministros russos, para manter suas amantes alemãs felizes. Por alguma razão insondável, diz Palmer em um raro momento de louquacidade, nunca ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Deve ter sido suas origens da classe trabalhadora, segurando você novamente, retruca, um Dalby oleaginoso. Seja você fã ou não do filme de Michael Caine, esta versão de TV tem o pedigree e a sensação de grande orçamento para recomendá-lo. E mesmo se você estiver familiarizado com o famoso enredo, pode haver algumas surpresas reservadas. E aí E aí E aí E aí